As últimas notícias do esporte judaico israelense com o nosso comentarista de esportes, Ricardo Cetion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Mais uma vez é o canal de esportes do Shalom Brasil com você, com as informações do esporte israelense e também judaico. Vamos falar agora com você de uma semana maravilhosa com conquistas, resultados e especialmente com a localização. Vamos explicar. Acontece que em Munique, na Alemanha, foi o cenário, em 1972, do famoso, famigerado ataque terrorista à delegação israelense naquela Olimpíada. Em Munique, em 1972, 11 atletas e treinadores foram assassinados depois de um atentado por um grupo palestino. Pois, muito bem, nessa mesma Munique está para se celebrar, nos próximos dias, claro, os 50 anos deste evento trágico. Muita polêmica em torno desse evento porque as famílias dos que perderam a vida, dos 11 atletas e treinadores israelenses, por enquanto, dizem que vão boicotar esta cerimônia governamental da Alemanha. Por quê? Isso se deve ao fato de que a indenização que os alemães estão oferecendo, 50 anos depois, é muito baixa, muito menor do que qualquer indenização de atentados terroristas mundo afora. Para que você tenha noção da gravidade da situação, o presidente da Alemanha, que não é como o primeiro-ministro na Alemanha, o presidente tem um cargo simbólico como Israel, é parlamentar, vai vir a Israel para conversar com as famílias, inclusive para tentar resolver isso. Mas nós dizíamos dos resultados sensacionais que aconteceram aonde? Exatamente em Munique, porque é nessa cidade do sul da Alemanha, capital da Bavária, que aconteceram dois campeonatos muito importantes em nível europeu. E você sabe, tudo o que acontece na Europa é considerado o nível mais alto do mundo, a não ser o basquete, que é o da NBA americana. Pois muito bem, campeonato de atletismo da Europa, nível superior, e Israel teve dois dias seguidos de resultados fantásticos em Munique, no mesmo parque olímpico onde aconteceu o atentado em 72. Vamos começar com aquilo que mais chamou a atenção? Vamos falar de maratona, porque Israel, com seis atletas de origem etíope, conseguiu o melhor resultado. O número um do pódio, hino israelense em terras alemães, o hino Hatikwa, a esperança para o primeiro lugar, medalha de ouro por equipe na maratona do campeonato europeu para esta equipe israelense de atletas com origem etíope. Uma foto sensacional, uma imagem muito bonita. No dia seguinte, mais uma vez, medalha de prata e de bronze na maratona individual para os israelenses, segundo e terceiro lugar no campeonato europeu de atletismo na maratona individual. E ainda teve mais atletismo com a nona Shemtai Salpeter, a famosa keniana casada com israelense, que faturou a medalha de bronze nos 10 mil metros. Tudo isso em Munique, mas não era suficiente, porque um dia depois, campeonato europeu de natação. E neste campeonato europeu de natação, a confirmação da rainha das piscinas, Anastasia Gorbenko. Ela que já é campeã europeia nos 200 metros medley, conseguiu pela segunda vez consecutiva a medalha de ouro nesta mesma prova. Anastasia Gorbenko, ouro israelense nas piscinas do campeonato mais difícil do mundo de natação, o campeonato europeu. Assim foram as medalhas. No futebol europeu, Israel também fez bonito. Israel conseguiu com duas equipes nos campeonatos europeus, o Maccabi Haifa vencer a maior equipe da Sérvia, a Estrela Vermelha, tendo uma virada para o 3 a 2, e o Maccabi Tel Aviv conseguiu vencer uma das maiores equipes francesas, o Nice, por 1 a 0. E para terminar, essa notícia que acaba de chegar também de Munique, enquanto 16 atletas israelenses passeavam diante do memorial do atentado terrorista de 72, simplesmente um agente de segurança do local, que absurdo, fez o sinal do nazismo, levantando o seu braço, e impressionante, ele foi preso minutos depois, os israelenses ficaram chocados, e este guarda, junto de três companheiros, foram simplesmente levados à delegacia, presos na Alemanha, fazer a saudação nazista da três anos de cadeia. Os atletas israelenses foram lá, lembrar a memória dos atletas assassinados em 1972, e em 2022, viram essa barbaridade. Para você, amigo do canal de esportes do Shalom Brasil, um grande abraço e até a próxima.